olá pessoal obrigado por ter de volta no meu canal se você é novo aqui vai lá dar um joinha se inscreva no canal e não esqueça compartilhe esse vídeo vamos para a receita em hoje a receita nós vamos fazer uma receita com a pressur coca e eu vou usar a pressur coca que eu mostrei no meu canal é um chefman pressur coca essa é a segunda receita que eu vou fazer com a pressur coca e eu vou deixar vocês conhecerem como a pressur coca cozinha o que nós vamos fazer? a turkey breast 1 big onion cut in big chunks 4 celery stalks 4 medium carrots we're going to need salt and pepper 1 chicken bouillon e again you can find that at any grocery store at the international aisle you're also going to need one cup of chicken stock and rosemary para os ingredientes você vai precisar do peito de peru uma cebola grande cortada em pedaços grandes 4 talos de salsão cortados em cubos 4 cenouras médias cortadas em cubos sal pimenta do reino um caldo de galinha eu também tenho um copo de caldo de galinha já dissolvido e alecrim ok i'm going to start the pressure cooker on saute and start i'm gonna let the pan heat up for a little bit gente eu vou colocar a panela de pressão para refogar vou deixar esquentar um pouquinho e vou colocar o peru aqui guys i went ahead and i took the the little popper that comes with the turkey so i remove that because we're not going to need that so i remove that so gente eu tirei o que é um negocinho que a pita não é uma pita né que vem pra cima quando o peru tá pronto a gente não vai precisar disso então tirei tá i sear all sides of the turkey breast this process took about 20 minutes and as you can see the turkey breast has a nice and golden color okay guys i sauteed the turkey for about 20 minutes 10 minutes in each side and now i'm going to add all the other ingredients so i'm going to start with the onion and i kind of go around of the turkey breast and just put that there not for the celery which is around sorry guys i don't think this is a good angle for the camera and the carrots i also want to add the chicken bouillon the salt the pepper the chicken stock and the rosemary the rosemary i like to go inside one little thing inside some outside okay now we're going to close the pressure cooker i close and set the pressure cooker on the meat setting for 35 minutes today i'll be also making some garlic mashed potato corn with butter salt and pepper and some gravy to serve with my turkey breast as you can see i removed the turkey breast from the pan now i'll be separating the vegetables from the liquid the vegetables i will set it aside and the liquid is what i'll be using to make my gravy i will add a half a cup of flour and simmer everything on low heat and here it is turkey dinner in about 40 minutes for this to become a meal i also made garlic mashed potatoes turkey gravy corn with butter and the vegetables that we remove from the liquid became a part of the meal also that is all for today i hope you make this delicious recipe and please let me know how it came out for you i am so so grateful to have you here please like subscribe and share this video thanks for watching see you on the next one and here it is peito de peru em mais ou menos 40 minutes na panela de pressão para se tornar uma refeição completa eu acompanhei o peito do peru com purê de batatas ao alho milho com manteiga molho feito com o líquido do peru e os vegetais e os vegetais que separamos do líquido também se tornaram parte da refeição eu espero que vocês façam essa receita e me deixem saber como ficou se gostaram ou não eu sou muito grata por te ter aqui e não esqueça de um joinha inscreva-se no canal e compartilhe obrigado por assistir e até a próxima receita um beijo no coração de vocês e aí